8 de dezembro é o dia nacional da justiça que foi criado em 1945 e é feriado forense. Nesta sexta-feira foi inaugurada no salão dos ex-presidentes do Tribunal de Justiça do Rio a foto do desembargador Henrique Figueira que presidiu o tribunal no bienio 2021-2022. Em seu discurso, o atual presidente Ricardo Cardoso destacou que a gestão anterior implantou o novo sistema de informática, gerenciou o novo plano de cargos e salários dos servidores, criou o NAI, Núcleo de Auditoria Interna, e desenvolveu outros projetos. Já o desembargador Henrique Figueira ressaltou a importância da relação da justiça com a sociedade. É básico, não tem nada mais importante para o judiciário, porque nós precisamos saber o que pensa a população, o que ela sente, entender de perto quais são os problemas da sociedade. O juiz que se envolve com as questões sociais, ele tem uma condição de julgar melhor os processos. Ele está perto do povo, ele está perto das pessoas. Quando nós tratamos, como o presidente Ricardo falou, da instalação do NAI, quer dizer, de criar uma área própria para cuidar das crianças em situação infracional, nós estamos olhando para a sociedade, nós estamos querendo melhorar um problema gravíssimo que a sociedade tem. Henrique Figueira começou como magistrado em 1988, por concurso público, e há 20 anos é desembargador. Para o magistrado, durante a presidência do TJ, o entendimento com o governo do Estado e a parceria com a Alerje foram fundamentais no entendimento a favor da população. Não é só importante, é fundamental. Se os três, essa é a estrutura do Estado que cuida da sociedade. Se os três não estão alinhados, quem perde é o Estado, quem perde é a sociedade. Quando os três estão alinhados, trabalham juntos, vejo que haja uma diferença, outra que é absolutamente normal, e aqui nesta casa a gente convive com divergência o tempo todo, nós divergimos para chegar a um ponto de convergência. Quando nós estamos convergentes, estamos alinhados, o sucesso do próprio Estado é consequência natural. A importância principal, acho, de um Estado democrático de direito é justamente a boa relação entre os poderes, a harmonia e a independência. Eu acho que é isso que tem feito com que o Rio de Janeiro se recupere em todos os sentidos, isso tem sido feito de uma maneira harmoniosa. Eu, governador Cláudio Castro, presidente doutor Ricardo Cardoso, então, assim, acho que só mostra que a gente tem melhorado muito os resultados na ponta de quem precisa, que é a população do nosso Estado. Foi uma parceria muito importante, poder judiciário, poder executivo e assembleia legislativa, que nós conseguimos realmente passar esse tempo, esse tempo de volta. Às vezes, a volta é mais difícil que parar, né? Então, esse tempo de volta foi fundamental. No salão do Tribunal Pleno, foi realizada a premiação de destaque na Justiça. Estiveram presentes autoridades, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o governador Cláudio Castro, membros do Conselho Nacional de Justiça, da Procuradoria Geral do Estado, da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Superior Tribunal de Justiça, e do Supremo Tribunal Federal. No Dia Nacional da Justiça, foram homenageados, com o colar do mérito do Judiciário, parlamentares, servidores, magistrados, que prestaram serviço, direta ou indiretamente, à Justiça. Muito feliz, eu acho que é a maior honraria do Estado, do Poder Judiciário, no Dia da Justiça, que a gente comemora aqui hoje, nesse Tribunal Pleno aqui. Então, assim, para mim, de onde eu saí, onde eu cheguei, eu só tenho que agradecer muito a Deus, agradecer ao doutor Ricardo e todos os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Tia Ju também dispensa comentário, minha amiga, minha vice-presidente, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, desde o mandato passado, a gente juntos, caminhando lado a lado. Então, assim, a gente fica muito feliz, entendendo humildemente, porque eu acho que a gente está no caminho certo, trabalhando com muita humildade, para tentar acertar. Então, eu só agradeço muito ao Poder Judiciário por essa homenagem. Para mim, é uma honra, no Dia da Justiça, receber o colar do mérito do Judiciário, a primeira indicação do meu nome veio através do presidente do tribunal. E a gente fica muito feliz por esse reconhecimento, o reconhecimento da parceria dos poderes. A partir do meu mandato, da minha figura pública, o Judiciário reconhece que a gente merece o colar do mérito. Eu acho que eu nunca mereço nada, porque tudo que a gente faz é pela população, para o povo, que nos otorgou a autoridade, a autonomia de falar por eles e representá-los. Em primeiro lugar, é uma alegria muito grande estar falando no Canal Alerje, onde eu tenho convicção, foi minha casa durante muitos anos e eu não estaria hoje no Tribunal de Contas sem ter passado e ter vivido uma grande oportunidade como parlamentar no Estado do Rio de Janeiro. Hoje é o Dia da Justiça e os agraciados recebem essa comenda justamente por colaborarem com essa importante missão no Judiciário de trazer paz e justiça nos lugares onde atuam e poder, nesse meu ano e meio de Tribunal de Contas, na atuação como vice-presidente, ter colaborado e efetivamente receber essa homenagem é muito importante para a nossa história, é muito importante para o trabalho e o reconhecimento de que no Tribunal de Contas eu tenho desempenhado esse papel. Obrigado. 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 Obrigado.